Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e, nesse vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês a respeito de uma das grandes questões que me trazem e que me fazem, vez ou outra, aqui mesmo no YouTube, como também lá no meu perfil oficial no Instagram, que é a respeito dessa questão do se é possível ser liberal, conservador ou vice-versa. Quero conversar um pouco com vocês sobre essa questão, como também fazer um convite mais do que especial para uma aula livre que eu estou programando para acontecer nessa sexta-feira, às 21 horas. Mas antes, vamos aos avisos para o que age de sempre. Se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever e ativar o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui praticamente todos os dias na semana, sejam meus ou da minha digníssima esposa aqui no Livros e Etc. Pois bem, desde quando eu iniciei esse humilde espaço literário, onde eu compartilho vez ou outra, tanto eu quanto a minha esposa, as nossas experiências de leitura, como também os nossos posicionamentos políticos, é recorrente pessoas que aparecem aqui a me perguntar Professor, sobre o liberal ou o conservador, o que existe de diferente, o que existe de similar desses dois posicionamentos políticos e ideológicos. E aqui, quero já de antemão colocar na mesa o seguinte, na minha humilde opinião desse professor que vos fala nesse vídeo, o debate acerca tanto do liberalismo quanto do conservadorismo é muito pobre, carece de leitura, carece de conhecimento bibliográfico. E por que eu digo isso? Porque quem me acompanha há um tempo sabe que esse aqui que vos fala foi, até então, o primeiro, digamos assim, professor a organizar um curso sobre o liberalismo, assim denominado curso de introdução ao liberalismo, que eu lancei no ano passado. Naquela época, ou seja, há mais de um ano atrás, não existia nenhum curso seguindo essa mesma ótica, apresentando os autores liberais, começando a estudar pelos clássicos, depois pelos economistas do século XX e encerrando os economistas contemporâneos. E por que eu trago esse fato aqui à tona de todos vocês que me assistem? Porque quando você vai estudar os liberais clássicos aqui, fazendo referência a dois deles, os mais famosos e os mais conhecidos, cito aqui o John Locke e o seu livro Segundo Tratado sobre o Governo Civil, como também o próprio Adam Smith e a Teoria dos Sentimentos Morais. Livro esse que eu tenho aqui em mãos, inclusive, uma das aulas lá do curso de introdução ao liberalismo, inclusive, se você ainda não adquiriu, se você quiser conhecer mais detalhes, vou fazer questão de deixar aqui na descrição, as turmas estão abertas, ao adquirir o curso tem acesso vitalício a mais de 30 horas de conteúdo. É um curso que eu preparei com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado, e até então é o curso mais bem avaliado, se comparado a outros cursos que existem no mercado. Mas como eu estava falando, nesse meu processo de organização desse curso de introdução ao liberalismo, eu me deparei com uma obra que, na verdade, eu já tinha uma ciência, mas eu me aprofundei mais para a aula, que é justamente um livro do Adam Smith, publicado em 1759, portanto, quase 15 anos antes da riqueza das nações. Livro esse que é considerado por muitos o magno opus da ciência econômica. Muitas pessoas dividem a ciência da economia como antes de Adam Smith e depois de Adam Smith, fazendo referência, claro, a esse livro A Riqueza das Nações. Só que o que pouquíssimas pessoas atentam, e aqui eu já faço um link com o pensamento conservador, é que o Adam Smith, por ser professor de filosofia, por ser professor de lógica e de moralidade, ele mesmo compreendia que antes mesmo de uma economia bem desenvolvida, é necessário preocupar-se com a moral de um povo, a moral de uma nação. E aqui vai totalmente ao contrário do que muitas pessoas enxergam como sendo o liberalismo, onde eu percebo, vez ou outra, nas discussões que polvou o espaço da internet, as pessoas fazerem associação com liberalismo e libertinagem, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Libertinagem é você fazer tudo aquilo que lhe vem à mente sem ser punido. Enquanto que o liberalismo, o clássico, esse cuja qual eu muito mais sou afeiçoado, muito mais me identifico, compreende que no mundo natural, no mundo real, todas as suas ações acabam ocasionando consequências e você é responsável por elas, sejam elas boas ou ruins. E aqui eu já faço um link conectando de maneira uterina com o conservadorismo. E antes que algumas pessoas que me assistem nesse momento possam me fazer acusações levianas, tipo, ah, professor, o senhor está sendo parcial, o senhor está puxando a sardinha para o liberalismo porque o senhor se identifica com o liberalismo clássico. Não é bem assim. Tenho aqui em mãos um livro, esse considerado por muitos, um dos grandes pensadores conservadores americanos. E aqui eu faço referência ao Russell Kirk na primeira metade do século XX e o seu livro denominado A Política da Prudência. No terceiro capítulo desse livro, o próprio Russell Kirk, inclusive o Russell Kirk, é considerado, junto com Edmund Burke, Roger Scruton e aí outros tantos, a tríade, a tríade do pensamento conservador, a tríade do conservadorismo. Aqui, nesse seu livro, que é considerado por muitos, um dos principais livros para entender o que é o conservadorismo, ele tem um capítulo dedicado de prenome 10 princípios conservadores. E, por incrível que pareça, e aqui eu estou trazendo à tona uma discussão, tendo como base um livro de um autor conservador, onde ele vai dizer o seguinte, como sendo o primeiro princípio conservador. Abre aspas. O conservador acredita que há uma ordem moral, duradoura. Essa ordem é feita para o homem e o homem é feito para ela. Dois pontos. A natureza humana é uma constante e as verdades morais são permanentes. Então, essa é uma frase proferida e escrita pelo Russell Kirk nesse seu livro, denominado A Política da Prudência. Quando a gente vai para o livro do Adam Smith, publicado em 1759, esse aqui é um autor considerado por muitos como sendo um liberal, né? Inclusive, muitos o chamam do patrono, um dos grandes pensadores do liberalismo. Aí você vai logo no início do seu livro, num capítulo chamado Do Censo de Conveniência, Vejam vocês, ouçam vocês, meus queridos e estimados alunos, o que diz o Adam Smith. Abre aspas. Por mais egoísta que se suponha o homem, evidentemente há alguns princípios em sua natureza que o fazem interessar-se pela sorte dos outros e considerar a felicidade deles necessária para si mesmo, embora nada extraia disso senão o prazer de assistir a ela. Então, assim, é possível fazer uma associação tanto com o que disse o Russell Kirk, de que existem essas verdades universais no tocante à moralidade, como o que o próprio Adam Smith disse em seu livro em 1759, que o homem é guiado a alguns desígnios no âmbito da moralidade que ele não sabe por que ele é assim. E o que é que eu quero que vocês compreendam, meus queridos e estimados alunos, nesse pequeno vídeo aqui? Eu estou organizando, agora nessa sexta-feira, uma aula livre sobre os 10 princípios do conservadorismo. Justamente tendo como base esse livro que eu apresentei a vocês do Russell Kirk, A Política da Prudência. Nessa aula livre de sexta-feira, que irá acontecer às 9 horas da noite, pontualmente aqui mesmo no YouTube, inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo, eu quero convidá-los a estudar um pouco mais os 10 princípios conservadores e fazer associações com o liberalismo clássico. Porque, mais uma vez, assim como eu falei no início desse vídeo e caminho para a conclusão, trazendo essa mesma reflexão, eu percebo e eu compreendo que existe uma pobreza intelectual muito grande nesse debate sobre liberalismo e conservadorismo. Muitos são aqueles que não sabem nada ou quase nada sobre o liberalismo e tampouco sobre o conservadorismo. E, no entanto, não se refutam a emitir opiniões tanto sobre uma como sobre a outra. Eu quero, nessa aula, trazer uma reflexão diferente, traçando paralelos entre o liberalismo e o conservadorismo, deixando claro aqui e abrindo um parênteses, é claro que vão existir e existem divergências profundas entre um e outro. Mas, fazendo a leitura desse livro do Russell Kirk, e eu convido vocês, claro, mais uma vez a acompanhar essa aula na sexta-feira, talvez vocês percebam que existem muito mais pautas que unem o liberalismo clássico e o conservadorismo do que divergências. E, nesse sentido, eu, esse que vos fala, sou muito pragmático, sou muito prático. Eu prefiro me unir com os conservadores de alta estirpe, ou da boa estirpe, do que com outras pessoas, por entender que existem muito mais coisas em comum entre esse humilde professor que acredita na economia do livre mercado, do laissez-faire, na menor intervenção estatal das nossas vidas, como também os próprios conservadores que compreendem, por exemplo, que não existe essa figura do político messiânico, tal como alguns conservadores que não, infelizmente, não leram o Russell Kirk, defendem em alto e bom som políticos messiânicos em nosso país. O próprio liberalismo também é contra essa figura do político messiânico, por não entender que nós, seres humanos, somos seres falíveis, somos seres que temos, carregamos uma centelha, uma fagulha do pecado original em nosso ser, em nossa vivência, em nossa experiência humana, e que, por isso, não devemos de forma alguma depositar todas as fichas em uma pessoa humana, em um político, em uma persona pública, tal como muitos liberais e alguns conservadores, infelizmente, fazem. É claro, isso aqui é só um pedaço. Fica aqui, claro, mais uma vez o convite para essa aula que vai acontecer na sexta-feira. E se você quiser, já enquanto isso, estudar um pouco mais sobre o liberalismo, fica aqui também, claro, o convite, mais uma vez, para você adquirir ou conhecer o meu curso de introdução ao liberalismo que eu lancei no ano passado, são mais de 30 horas de conteúdo, mais de 12 livros que foram estudados e analisados em uma espécie de linha do tempo sobre o liberalismo, começando com os clássicos, passando pelos economistas do século XX e terminando com os economistas contemporâneos. Então, é isso, meus queridos e estimados alunos. Fica aqui, claro, o convite e talvez, acredito eu, vocês irão se surpreender com quantas pautas em comum existe entre o liberalismo clássico e o conservadorismo defendendo pelo Russell Kirk no seu livro A Política da Prudência. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você garantir a sua vaga, deixar seu like, ativar o sino e nos vemos na aula de sexta-feira às 21 horas da noite, pontualmente, se Deus assim nos permitir. Agradeço a atenção de vocês. Se gostou do vídeo, por favor, considere deixar seu like, comentar e compartilhar. Espero contar com a presença de todos vocês na aula de sexta-feira. Até a próxima, que Deus abençoe enormemente. Tchau, tchau, pessoal.